Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, Paulo nos dá uma revelação maravilhosa a respeito da nossa identidade. Ele diz, ora, pois se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo aqui detalha sobre a nossa vida, falando sobre quem nós somos hoje, depois de entregarmos a nossa vida para Jesus. Nós não somos pecadores redimidos, nós não somos pessoas que Deus deu uma recauchutada, deu uma ajeitada, não. Nós somos criados completamente do zero. Somos espíritos novinhos em folha, criados ou recriados à imagem e à semelhança do próprio Cristo. Essa realidade da nova criação nos leva a termos uma nova posição, não mais de filhos do diabo, mas agora de filhos de Deus. Ela nos leva a ter uma nova mentalidade, não mais uma mentalidade de derrota, mas uma mentalidade de vitória, porque a própria Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Essa nova realidade na qual nós vivemos é uma realidade em que Paulo diz que aquele que está unido ao Senhor é um só Espírito com Ele. Eu, você e Cristo somos inseparáveis. Como diz o ministro, nós somos uma mistura homogênea. Nós não podemos ser separados de Cristo, porque nós estamos unidos a Ele. É muito importante nós entendermos essas realidades. Entendemos que somos sarados e que nós somos curados. Entendemos que nós fomos feitos ricos porque Jesus Cristo se fez pobre no nosso lugar. Entendemos que nós fomos feitos justiça de Deus. E assim, tal qual Ele é, nós somos nessa terra. Que nós possamos nos apegar a essas verdades. E não apenas entendermos isso intelectualmente, mas vivermos essas verdades na prática. Confessarmos com a nossa boca e vivemos a plenitude da boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Ele tem determinado para cada um de nós nessa terra. Legenda Adriana Zanotto